De fato é lamentável isso, nós estamos repetindo sempre que estamos usando máscara, estamos dando distanciamento, estamos dando proteção à vida cada vez mais, as pessoas se cuidando disso, estávamos falando agora, vocês estavam falando da vacinação, e no trânsito as pessoas acham que não machucam, não matam, não morrem, ao contrário, infelizmente os números mostram e continuam mostrando. Por isso a campanha desse ano, além da questão do respeito e responsabilidade, que é o tema nacional, em Goiânia, o prefeito nos determinou a resgatar algumas campanhas que funcionaram e sejam efetivas para a sociedade. Estamos num processo de sinalização da cidade, eu sinalizo Goiânia, estamos de fato atrasados um pouco, mas nesse processo, vocês estão mostrando a questão das cadeirinhas, são várias situações, nós vamos colocar uma sinalização conceitual. Horácio, por falar em sinalização, os meninos aqui do estúdio estão até alertando a gente que as faixas que foram colocadas ali no Parque Amazônia, justamente sobre a campanha, caíram. Um alerta para vocês aí da equipe irem lá dar uma olhada nisso, porque ventando muito nessa época, tem que ficar de olho nisso. Agora, existe algum tipo de preocupação específica? Por que tantas mortes, só nesse ano 19, pessoas morreram? É acidente de moto, é acidente em cruzamento, é problema de sinalização? Existe uma preocupação com uma área específica? A sinalização é nossa preocupação maior, a Secretaria de Mobilidade. Implantaremos uma sinalização bem conceitual, porque não adianta nem sinalizar se as pessoas continuarem desrespeitando a vida. Então, qual que é a prioridade? A faixa de pedestre é uma prioridade, só duas capitais do Brasil. Existe o respeito à faixa de pedestre não semaforizada, onde o pedestre dá a mão e o carro para. Isso é simbólico, isso é conceitual. Então, nós vamos voltar isso com muita força. Nessas faixas não semaforizadas, estamos colocando faixas aéreas, para que pessoas enxerguem as faixas, percebam as faixas. É um espaço de proteção dos pedestres. Para os motociclistas, que estamos vendo as cenas de motociclistas agora, além das campanhas de uso do capacete, viseira, estamos implantando na sinalização o motobox, que é um espaço antes do semáforo, onde as motocicletas podem se acomodar e sair com o distanciamento dos outros veículos, evitando conflito com veículos maiores. Recuperaremos também a malha cicloviária, ou seja, todo um processo conceitual nessa sinalização para evitar essas questões individualistas, abusivas. E número de agentes? A gente tem previsão de aumentar? Existe uma previsão de um concurso público para a gente esse ano, de fato, Mariana. É muito pouco, somos 300 agentes para a cidade inteira, a cidade cresceu, mas esse ano ainda, provavelmente, teremos um concurso para agentes de trânsito. Então, vamos lá.